Nem bem o sol entrou pela janela Nem bem você acordou Começa o papo da mãe tagarela E do papai ditador Não é com discurso, força e autoridade Que eles vão poder nos convencer As crianças sabem muito bem que andar limpinho é tão bom Podes crer A escova de dente e o shampoo são amigos da gente A esponja e o pente e o sabão deixam a gente contente De mortão é tão bom quanto a gente De manhã cheirado de frute E o pente não precisa castigo Nem sermão Essa turma de hoje já nasce sabendo que é bom Oh, 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 oh A escova de dente e o shampoo são amigos da gente De mortão é tão bom e liberta De mortão é tão bom A esponja e o pente e o sabão E sozinho, até se limpando sozinho Transando seu corpo todinho e sabendo que é bom Boa, boa, boa Sacou, cara Até logo, criança Boa, criança, boa, criança Quem me quer é da ronda, olha Boa, essa é muito boa Boa, boa 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 Obrigado.